O Agosto Lilás é um mês de conscientização, porque cada mês tem uma cor, a gente sempre diz aqui no CRAS. E o Agosto Lilás é nacional, não só em Alto Garças, mas é uma campanha nacional da violência contra a mulher, que comemora-se a data da lei da Maria da Penha, então escolheram-se o Agosto para ser o mês de combate contra a violência contra as mulheres. E aqui em Alto Garças, que atividades serão desenvolvidas marcando esse Agosto Lilás? Agora já vamos dar a abertura no Agosto Lilás, que será agora os dois dias de evento, dia 8 e dia 9, com a parceria do governo estadual, que vai vir o ônibus da CETAS, que o ônibus Lilás. Então serão dois dias de programação, a princípio ali começando pela Praça da Feira. Convido a todos a estar participando nesse dia, né, e apreciando toda a programação. O que será ofertado aí nesse dia? Volta, a gente sabe que é uma campanha voltada às mulheres, né, o que será ofertado então? Isso, o primeiro dia, que será o dia de abertura, né, teremos palestras, né, teremos atendimento psicológico, atendimento jurídico, né, o ônibus ele já vem equipado com essas ferramentas já do Estado para todos os municípios que solicitaram. Porém também teremos os nossos também, os nossos profissionais aqui do município, também para dar continuidade nesses atendimentos logo após o ônibus, quando eles forem embora, né, e para que possa dar continuidade no tratamento psicológico, assessoria jurídica e tudo mais. É importante destacar, né, que essa atitude é algo que deve abranger aí toda a sociedade, homens, mulheres, porque é preciso, né, nós levarmos a conhecimento, infelizmente, esses casos que acontecem em todo o nosso país, em todo o mundo. Isso, muito importante mesmo, viu, Lu, isso, Atav, essa colocação, porque às vezes acha que é só mulheres que têm que lutar por essa causa, não, principalmente os homens, né, eu acho que a conscientização tem que começar por eles, a conscientização que mulher não tem que apanhar, a mulher não tem que sofrer violência, né, precisamos dar um basta, um basta na violência contra as mulheres. E tem mecanismos, né, Glaciane, a gente pode mencionar, inclusive, o gesto que você fez mesmo aí, que é um gesto criado justamente para isso, para identificar um teste de violência, todo o comércio, né, principalmente voltado a esse gesto, ficar atento e buscar sempre orientações. Isso, né, esse símbolo, como a gente diz aqui, que é o X, né, ele já vem sendo usado já tem alguns anos, justamente por isso, porque as mulheres, tem muitas mulheres que sentem vergonha, sentem medo de denunciar, né, e aí num simples gesto desse que chegar num comércio, a pessoa se identificar com a, né, com a palma da mão, assim, um X na mão, a pessoa vai saber que ela está sofrendo algum tipo de violência e vai poder chamar uma polícia, vai poder chamar algum socorro para estar ajudando essa pessoa, né. Então, voltando a essa ação que vai ser realizada aqui no nosso município, só para a gente confirmar o data de início, né, e mais uma vez as atividades que serão desenvolvidas. Durante o período da manhã, seremos atividades mais coletivas, mais palestras, mais dinâmicas, né, aí damos continuidade no período da tarde, que a gente vai ter também aferição de pressão, vai ter também colocação de vacinas em dias, vai ter, então, a parceria com a Secretaria de Saúde, na verdade, toda em si, testes rápidos. No outro dia, no segundo dia, que será no dia 9, teremos exames preventivos, consultas odontológicas, então, tudo voltado para as mulheres, né, em si, já deixando o convite aberto a todas, não só as mulheres que sofrem violência, mas para todas as mulheres também que se sentirem necessidade, se sentirem amadas, se sentirem bem, vai lá também estar com a gente, para poder ouvir um pouquinho mais, até para poder ensinar outras pessoas, repassar também o conhecimento para outras pessoas, né. Bom, Glauciane, do folder de divulgação, fala que também vai estar prestando serviços aí, para tirando dúvidas voltadas ao Auxílio Brasil. Isso seguirá, irá acontecer. Isso, como lá não tem acesso à internet, vai ser serviços mais básicos. Por exemplo, se orientações, os dias que funciona o Cadastro Único, os horários, serão coisas assim mais simples, né, que no restante a gente pede sempre que procurem o CRAS de segunda a sexta-feira, né, para estar procurando atendimento. E o importante é participar e abraçar esse Agosto Lilás. Isso aí, a gente já convida, então, toda a população, homens, mulheres, idosos, crianças, todo mundo, vamos estar lá com a gente, vamos somar forças juntos, somos mais fortes, com certeza, a gestão apoia toda essa causa aí, então, assim, a gente não poderia deixar e passar em branco. Teremos outras programações durante o mês de agosto, mas, a princípio, começaremos, então, com ônibus Lilás na segunda e terça-feira.